Música Fala pessoal, Rio Fernando da Mecânica Tomoto Uma dica aqui, esse Gol aqui teve uma semana, prazo ou menos E o carro precisava viajar, e era de final de semana E eu troquei esse cabo aqui Esse carro veio falhando com luz de injeção acesa E era esse cabo que o defeito Como que vocês identificam rapidamente o cilindro que está falhando? Isso qualquer um pode fazer Existe a possibilidade de ir arrancando cada um desses cabos aqui Só que o risco de tomar um choque de 20, 30 mil volts aqui é muito alto Então não aconselho, é um choque dolorido Nesse sistema aqui, dá pra vocês pegarem aqui por trás Deixa eu colocar ali, pra filmar Tá vendo esses cabos aqui dos bicos? Eu consigo ir desligando bico por bico Até identificar o cilindro que está falhando Teste rápido Então Eu estava Quando identifiquei o defeito Eu tinha que ter três opções aqui De teste rápido No caso, primeiro cabo Depois vela Bobina Três não, quatro opções E bico injetor E sempre procuro ir pelo mais rápido e barato E rápido e barato É vela e cabo Troquei a vela daquele cilindro Não parou de falhar Troquei o cabo Parou de falhar o carro Daí o cliente deixou encomendado já Ele queria o original Cabos e velas originais Vamos trocar agora Aqui no jogo de alicate da OTC Tem um alicate específico Para tirar cabos e velas Olha a facilidade Para remover um cabo de vela Com essa ferramenta Sem queimar as mãos Em alguns casos É um sofrimento Para tirar um jogo de cabos Desse Com a ferramenta certa Muito simples Facilmente Vamos lá Vou ver as velas Se um dia vocês forem Tirar essas velas De qualquer carro em casa Sempre observa Se tem sujeira Ao redor das velas Uma vez que você remove Essas velas Pode cair alguma sujeirinha Lá dentro Alguma pedrinha Depende do tipo de terreno Que você roda Não tem nada de sujeira Vamos remover Tchau 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal. A propina sequencial desses veículos aqui é primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não tem erro, não tem como tirar errado. Bom, aqui está o jogo de velas novas. Olha a diferença do eletrodo de uma nova para uma velha. Ele está todo arredondado e com espaço muito maior que a vela nova. Outra coisa na hora de montar as velas, observa se todos os eletrodos aqui estão com espaço, com espaçamento igual. Então eu já peguei velas novas com o eletrodo fechado. Você cria um defeito no carro e depois você fica pensando. Ah, troquei a vela. Você cria um defeito e você não pensa que é a vela. Eu coloco todas as velas. Fazer pegar a rosca com as mãos. Nunca com a chave já, se não você pega a rosca torca. Pegou a rosca torca e no último caso você tem que remover o cabeçote para acertar a rosca. Vira um transtorno. Olha, aqui estou pegando com a mão. Última. Todas as velas estão encostadas. Todas as velas estão encostadas. Cabo de vela original. Começa pelos mais curtos. Então o mais curto é o quarto cilindro. Terceiro. Os dois mais longos. O menor deles é o segundo. E o mais longo primeiro. Tireiro. 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 Vamos lá. Essa travinha aqui só para separar melhor, um estragando o outro. Vamos lá. 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 Vamos lá.